Esta quarta-feira, o estádio da Amaculada Conceição foi palco uma vez mais de um jogo da 2ª Liga. Desta feita, o Maritim B recebeu o Santa Clara. Os verde-rubros entraram fortes. Amar é chamado a marcar um livre que leva perigo à baliza forasteira e Ricardo Alves capseia para o golo. 1 a 0 logo aos 3 minutos, com os maritimistas a entrarem a matar na partida. O Santa Clara não se deixou intimidar e também de livre o jogador açoriano a chutar contra a barreira. Mas na 2ª é investida a forçar José Sá a defender. Aos 21 minutos, num contra-ataque, Mike conduz o esférico sozinho e a aproximar-se das malhas da casa remata com a bola a bater na trave. A 10 minutos do final do 1º tempo, melhor oportunidade para a formação contrária. Um cruzamento ao 2º posto com o atleta do Santa Clara a falhar. A bola acaba por sair por cima. Mesmo em cima do 1º 45 é assinalada a mão neste lance. Cervantes assume a responsabilidade da grande penalidade, mas José Sá defende a investida do jogador insular. Tempo de intervalo em Santo António com os Verde Rubros em vantagem. Já na 2ª parte entra melhor o marítimo. Luís Olim cruza rasteiro para a área e Ruben Brígido agradece com este remate de primeira que fuzila a guarda-redes do Santa Clara. Contudo, passado poucos minutos, esta vantagem diminui. Pacheco é assistido calcanhar por um colega da equipe e reduz o resultado no marcador para 2-1. O grupo comandado por Ivieira não baixou os braços. Luís Olim efetua um passe de longa e recebido por Fábio Abreu, que por sua vez serve brígido. Os tremos chutam em jeito e em força, mas a bola sai ligeiramente ao lado. Ainda antes do tempo esgotado, mais o lance para a formação da casa. O avançado do marítimo por pouco não faz golo através desta cabeçada. 2-1 é o resultado final do encontro. Estava em disputa a 17ª jornada da Liga 2 Cabo Visão. Acho que foi injusto, injusto. Este resultado não mereciam, os meus jogadores não mereciam, porque trabalharam muito, foram excepcionais na atitude de trabalho. Mas pagámos caro, enfim, algumas situações que de certeza a melhor sorte teremos no futuro, porque eles merecem. E temos um grupo que, embora pequeno e com pouco tempo de trabalho, mas estou convencido, pela esperança que tenho, que vamos arrancar para uma restante época positiva. Foi justa, mas sofrida. E foi sofrida porque nós quisemos, porque a primeira parte eu acho que fomos melhores. Logicamente que arriscámos bastante, com muita gente na frente, demos qualidade ao jogo, fizemos um golo. A estratégia para a segunda parte seria fazer o segundo golo e, se possível, mais. Sabendo que o Santa Clara iria entrar forte, conseguimos fazer o segundo golo e depois chegamos a pensar que o jogo já tinha acabado. E quando é assim, temos que sofrer, na realidade, até o fim. Foi aquilo que aconteceu, mas fica dois registros, o empenho dos jogadores e o sofrimento dos mesmos e três pontos cá dentro, o que é importantíssimo para o nosso percurso.